Vamos falar de uma pessoa que também está aí na mídia, mas não está concorrendo a nenhum cargo, que é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele mandou um artigo lá para o Financial Times, em resposta ao artigo do New York Times, do Lula. O Lula falou aquela história, ele estava perseguido, e democracia, e não sei o quê, que ele tinha que ser candidato. E o Fernando Henrique Cardoso mandou nessa terça-feira um artigo lá no Financial Times, entre outras coisas, pedindo respeito com o Brasil, dizendo que não é nada disso, etc., explicando que teve o julgamento daquele jeito, colocando lá a outra versão sobre a questão do Lula não estar disputando efetivamente porque está preso. O que a gente pode dizer, Zezé, que o Fernando Henrique, desta vez, falou o que é mais alinhado, o que o eleitorado tucano espera dele ou não? Olha, eu acho que sim. Eu acho que ele falou. Houve críticas também de pessoas falando, pô, se tivesse sido no New York Times, mas aí foi lá no Financial Times e papapá, papapá. Olha, eu acho que falta alguma pessoa. Eu esperava que isso, sinceramente, viesse dos candidatos, dos adversários dele, esse tipo de colocação. Mas não vem, porque aparentemente os caras não sabem como confrontar o Lula. Você tem a sensação? Então, o que acontece? Coube ao Fernando Henrique Cardoso fazer esse trabalho, que é de contestar ele, de falar, escuta, peraí, você está dizendo que em 2003, quando você chegou ao Brasil, não era nada? Não é verdade. Nós tínhamos tido um plano real que teve um sucesso imenso, que foi no governo Itamar Franco. Nós havíamos já tido o meu governo, que foi um governo que começou esses programas sociais, você ampliou, mas eles tiveram início lá atrás, você reconheceu em várias oportunidades agora que você está falando isso. E essa história de que você está sendo perseguido por uma elite que não quer que você dispute eleições, balela sua, mentira sua. Você é um criminoso que está, como vários outros de vários outros partidos, pagando por isso. Sabe? Eu esperava em algum momento alguém falar isso. Você não esperava, Rose? Dos candidatos? Sim. Eu não sei, Zezé, porque os candidatos, eles estão tão preocupados com a campanha e aí eu fico imaginando se teria alguma, se não linkaria no interesse deles como candidatos, entendeu? Ah, mas eu acho que é isso, por isso que eles estão perdendo tudo. O candidato que está esperando apoio do PT no segundo turno. É, porque, por exemplo, exatamente, então você tem uma série de alianças, mas mais do que isso, por exemplo, você põe, pega um Ciro Gomes escrevendo um artigo para poder contradizer o Lula, ou mesmo um Alckmin. As pessoas que vão ler vão dizer, ah, ele está escrevendo isso porque ele é adversário. Então, no meu caso, eu prefiro ter alguém que seja distante, se bem que o Fernando Henrique não é distante, né, dessa questão política, porque ele é ex-presidente e tal, mas ele não teria esse interesse político no sentido de campanha eleitoral. Então, nesse sentido. Em relação ao artigo do Fernando Henrique, eu li ontem ele de manhã e o que eu gostei do artigo, na verdade, e tudo isso que ele escreveu é verdade, em relação à questão do controle da inflação. Porque se não houvesse tido, Zezé, um controle da inflação e um controle, um saneamento ali das questões fiscais, o Lula não teria conseguido fazer um primeiro governo dele muito inclusivo como ele fez. Ele só conseguiu ampliar os programas sociais que já existiam porque ele tinha uma inflação controlada, né? É, é isso que eu acho. Então, o que o Fernando Henrique colocou ali não é mentira, não. É verdade. É verdade. E o que eu gostei que ele colocou, Zezé, foi dizer exatamente o seguinte, olha, essa história de prisão não é só você que está preso, a gente tem diversos políticos de diversos partidos que foram presos por causa da corrupção. Então, assim, por que só o Lula é perseguido político? Aí, tudo bem, aí você tem o PT dizendo, é, porque não conseguiu comprovar que o nome dele estava no contrato do caso lá do apartamento do Guarujá, né? Que o sítio não está no nome dele. Mas tudo, tudo que você tem documentos, reuniões, troca de e-mails, você infere ali que o Lula era, de fato, o proprietário, né? E tem a delação do construtor dizendo que aquele apartamento foi separado para o Lula. Agora, vocês não acham que essa medida aí, essa briga de opiniões em artigos de jornal no exterior, não precisava ter uma intervenção ou do Itamaraty, ou de alguma instância da justiça brasileira, para explicar efetivamente para o público externo, que não conhece a estrutura judicial, jurídica brasileira, e ficar todo mundo achando lá algumas pessoas, de fato, que teve golpe, que não sei o quê, que tem perseguição. Não precisava dar, de forma institucional, o governo brasileiro explicar isso? Olha, eu não sei nem se haveria espaço para o governo brasileiro fazer isso. Ele se posicionou em notas, Zezé, no primeiro dia que saiu a história da ONU, dizendo o seguinte, que era um conselho dentro da ONU e que não tinha que se... Mas você está falando dos jornais. Ah, dos jornais? Sim. Ah, eu achei que fosse em relação a ONU. Do jornal, eu acho que não tem nem como, assim. O que pode... Já que é um artigo. Mandar um artigo também, aí eu acho que sim. O que eu acho, sinceramente, é o seguinte, gente, o Brasil está sendo exposto de uma forma que eu não vi nenhum outro país ser exposto. É essa questão. Sabe? Assim, eu acho que isso é uma coisa que inclusive abala a soberania nossa, pô. Como assim, tanta gente... Hoje eu vi um mexicano que ontem escreveu no New York Times também, dizendo que sim, o Lula, dessa vez a justiça tem que ficar de lado, pro Lula. Mas que é isso? Eu vi esse artigo. Eu vi esse artigo. A democracia tem que superar a justiça. Como assim, gente? E quem deu a oportunidade para que tudo isso acontecesse, para que pessoas que não têm nada a ver conosco, viessem aqui se meter na nossa vida, foi o PT. Ele não está se importando para o Brasil. Em que lugar civilizado do mundo você descumpre uma decisão judicial achando que isso é democrático? Então, eu nunca vi posições dessa forma, nem acerca de países como Venezuela. Eu nunca vi. Nossa. E eu começo a ver esse tipo de coisa que, para mim, atenta contra a soberania nacional. Eu acho um absurdo a autodeterminação dos povos, a soberania nacional, sabe? A autodeterminação dos povos é uma coisa muito séria. Ninguém tem direito de vir e dizer para a nação brasileira como que ela tem que agir. E como que se abre um caminho desse para que esses caras possam fazer isso e se intrometer dessa maneira.